O programa Luiz Alves na TV aqui pela rede TVNet, hoje 29 de junho de 2024 e o programa Luiz Alves na TV é gravado nos bastidores de outros programas de TV, programas de teatro, diversos tipos de shows e depois o repriso pela rede TVNet, www.net.abftv.net. Compartilho, compartilho, fico muito agradecido. Rede TVNet, coligada à TV Society. Apresentadora, Gina Arietti. TV Society. Ai, TV Society. Ai, TV Web. Ai, TV. 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 Aplausos 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 Aqui ao meu lado está a organizadora, a apresentadora da TV SoCite, apresentadora Gina Ariete, muito prazer em estar aqui com vocês pela TV Net, junto com Luiz Alves, meu amigo querido, um profissional de primeira linha e a partir de hoje está aqui fazendo uma parceria junto com Gina Ariete, compartilhando emoções pela TV SoCite e pela rede TV Net. E não perca o programa do Luiz Alves porque é maravilhoso, é sensacional, ele está sempre levando as melhores coisas para a sua televisão. E isso é muito importante porque nós estamos no Brasil e no mundo, então só temos que fazer coisas boas, coisas com dignidade e com credibilidade. O programa Gina Ariete este ano, aqui no Teatro Cultural Oscar Felipe, já vai para os 15 anos que nós estamos aí. Vamos falar da carreira então, aí é muito longa. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Oh, adoro. Isso foi distancar. Ele foi distancar. É... Ó, adoro. Isso foi distancar. Ele foi distancar e gravar tudo. Obrigada. 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 Eu sou Ana Paula Brigido, estou aqui na Casa da Música para um projeto do Léo Marcos, o diamante negro. E pelo canal TV NET, conhece o grande amigo, faz favor aqui meu amigo, deixa eu apresentar você que é aqui da TV, se apresente aí por favor. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Alves do programa Luiz Alves na TV pela rede TV NET. Como a Ana Paula falou, hoje nós vamos gravar aqui um grande evento, um show de 4 horas de duração. E estamos aí e você vai cantar, com certeza, eu já sei até uma música que você vai cantar. Ah, então você vai adivinhar. Poxa! Eu sempre canto, você sabe, porque eu estou sempre homenageando o nosso saudoso Gilson de Souza. Então eu estou sempre cantando essa música, é uma homenagem que ele nos deixou agora há dois anos, que agora é a quarta-feira, dia dos namorados, fez dois anos que ele nos deixou. Eu estou sempre com os projetos também, eu estou com um projeto também aqui, não sei se você sabe, que é o Poeta do Povo, em homenagem também ao nosso grande cantor e compositor Gilson de Souza, onde eu já tive umas conversas aqui também, na Casa da Música. E eu convido você para o próximo evento também, a próxima vez que eu venho gravar, você vir participar também, venho gravar. E eu agradeço você, quando eu estava falando da outra vez, porque nós não temos oportunidade das grandes mídias, né? Então, quem dá-nos oportunidade, quem nos dá oportunidade, desculpa, são a NET, a TVSnet, as webs, as rádios web. Então é onde nós divulgamos nossos trabalhos. E eu agradeço você imensamente, que você está sempre aqui nos prestigiando, nos filmando, nos fazendo, sabe assim. Então isso é muito bom, é de muita importância para o artista. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Paula. E com certeza estamos juntos e misturados no seu projeto aqui na Casa da Música. Beijo. Obrigado. Obrigada. Agora. Dizer que é seu domínio, eu não vou aceitar, mas se for costume, não vou ligar. O que é seu domínio, eu não vou ligar, mas se for costume, não vou ligar, mas se for costume, não vou ligar. Eu não vou ligar, mas se for costume, não vou ligar. Não vou ligar, mas se for costume, não vou ligar. Amém. 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 Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Uma transmissão da Rede TV Net para todo mundo.